Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Débora Deus é fiel. Estou trazendo para vocês uma receitinha simples e rápida. Aqui já coloquei cebola e bacon e já adorei bastante, para deixar a cebola bem molinha e transparente. Vou acrescentar aqui também feijão cozido. Vou ter que passar aqui na frente de vocês rapidinho. Feijão cozido. O feijão da sua preferência. Esse feijão que eu estou usando aqui é o vermelho. Eu vou colocar mais aqui porque eu preciso de mais. E já volto. E agora, por incrível que pareça, gente, eu vou colocar aqui farinha de milho fina. Não é aquela farinha de milho grossa demais. É uma farinha fina. E eu vou cozinhar o mesmo tempo que eu cozinho a polenta. Sabe aquela polenta caipira? Aquela polenta simples? Você demora uns 20 a 30 minutos, né? Para cozinhar. Então, é esse tempo que você vai demorar para estar fazendo esse feijão. E agora aqui é só mexer e esperar o tempo certo. E já dá para comer e fica uma delícia. O feijão segue cozinhando aqui, ó. E já estou fazendo um ovinho aqui frito para acompanhar porque fica uma delícia junto. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, que é um vídeo pequeno, mas eu estou um pouco sem tempo de fazer o vídeo. Eu viro o ovo, gente, porque eu não gosto de ovo muito mole. Gosto que ele fique molinho, mas douradinho por fora. Vocês vão ver como vai ficar delicioso. Vou montar aqui meu prato. Já está pronto o feijão. Vou pegar com a mão só, daí que fica complicado. Mas eu coloco o feijão. Dá para você observar que tem... As cebolas estão aparecendo no feijão. E é isso que a gente quer. A gente quer sentir as cebolas. E coloco o ovo. Está pronto o nosso prato. Vamos comer. Bom apetite para mim. Porque por enquanto vocês só conseguem ver e não sentir e nem cheiro nem gosto, né, gente? Mas espero que vocês estejam gostando do vídeo. Deixa aquele like top que eu gosto e até o próximo vídeo.